Domingo, hoje é domingo? É, domingo chuvoso pra caralho Domingo, olha a chuva gente Ah, não sei se dá pra ver É só ver que o carro tá todo fechado Tá todo molhado, é, e todo fechado Tá, agora eu vou mostrar pra vocês o nível De vício Nosso No The Walking Dead Ó só, gente A gente tá indo buscar as crianças Né, mano? Então a Elisa tá ali Ó o nível de vício Não Você baixou o ar? Eu baixei um pouquinho, tá muito frio O nível de vício nosso A gente tá indo pegar as crianças E tentando assistir os capítulos que a gente não viu Do The Walking Dead É, a gente tá assistindo Tentando não Olha lá Porque a gente quer pegar a estreia hoje Da sexta temporada, né? É a estreia da sexta temporada Às onze da noite E quando esse vídeo for já pro ar Já vai ter acontecido Enfim, gente, só sei que a gente tá indo buscar as crianças que eles dormiram, né? Eu falei no vlog anterior que eles foram dormir na casa do amigo E a gente tá indo buscar as crianças e a gente tá indo buscar eles agora assistindo The Walking Dead Olá O quê? Que van que é aquela? Não sei Isso aí é depois da... Puta parou, tem que ver se não é Buffer, é Buffer Isso aí é depois que eles fizeram daquela menina que a menina morreu, né? Aquele que a menina morreu era o episódio nove, não era? Não, é o episódio oito Oito O nove é aquele que morreu o Targis, é Esse é o dez Esse é o dez, é É, ele tá dando umas paradas Quando chove, o sinal de internet fica meio bosta Fica ruim, é Então tá, gente É, entre 3G e 4G É Top, top, top Deixa eu pegar uma madeira Não tá, gente Depois eu ligo vocês de novo Hoje tem churrasco Eu devia ter mostrado você preparando as carnes, amor Nossa, as carnes ficaram muito boas Depois eu vou mostrar pra você O Paulo marinou Eu vou mostrar pra Nuri Vou mostrar, sim O Paulo marinou Nossa, uma carne, nossa Ficou muito boa E depois eu mostro Não tá, gente É isso The Walking Dead rooms Olha lá Pegou fogo A chuva não para Olha lá A chuva não quer parar Aqui tem meu varal de roupa Aqui tem meu marido E aqui o começo do nosso churras Não, lá Pegou fogo, amor Agora é só pôr as carninhas Calma, tem que Ah, tem que espalhar, né Tem que acomodar o Brasil É As crianças já chegaram Estão no videogame Estão no videogame Juntamente com a Elisa Oi Diga Porra Bacana, bacana Bacana, bacana E as crianças ali no videogame Olha lá Até a Elisa Tá jogando no videogame Então tá, gente Eu já ligo vocês de novo Esse aqui é o meu telefone Que tá no meio da mesa Deixa eu guardar Então tá Quando a gente começar a colocar carne Eu ligo vocês Opa Tá Churrasqueiro de internet Churrasqueiro de internet Churrasqueiro do YouTube Mas é susto Essa solução do óleo Me resolve até o produto Fazer o Brasil de erva É verdade Por esse óleo, né Gente, a gente não usou álcool A gente usou óleo E a gente olhou no YouTube Pra ver Porque tava difícil Ligar esse troço Porque na época Que o meu avô fazia Ele fazia com álcool Pra criar álcool líquido, né É Agora esses álcool É tudo gel Nossa, tem que um par Me falar, né Ah, ele também não par O que você disse Eu não posso deixar Ir pra lá, filha Vai que você mete a mão No negócio Não, e esse aqui tá quente Pra cacete Eu tô livre Sim Ai, ela quer ficar com fio Ou como eu Olá, mamãe Olha a chubona Nossa São Pedro molhando o mundo É São Pedro, né Nem sei Qual que você quer comer primeiro A linguiça Vocês querem a linguiça? É, a linguiça de carne Aquela bem pequenininha Aquela rosa E você, Elisa E você, Elisa Qual que você quer comer primeiro A chubona quer comer primeiro Tem de frango e tem de porco Eu quero porco Eu quero porco Estão gostando do churrasco? Sim Mas eu nem comeu Ah, não? Não comeu? Nem experimentou? É, comeu sim Não tem um pedaço de nada Sim, mas calma Tá ficando pronto ainda Podia ter colocado as batatas Pra assar bem antes Bem antes, né Pois é Não, mas eu já tô de olho Ali nas batatas Batatas? É, a mamãe vai fazer maionese Ah, eu não sabia que ia Sai tão rápido assim Oi, o braseiro pegou bacana, hein Elisa Tá gostando, filha? Hein, meu amor? Não, não, mais Mais? Olha lá, pai Hum Ela quer mais de tudo Ela ficou bacana, hein Ficou Ah, já entendi por que a carne Por que a carne já está dando mais rápido Só que o fogo já está do lado Au Caiu uma linguiça Põe lá Põe lá, põe lá antes que os micróbios subam Queima, micróbio Queima 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 Eu entendi por que a carne já está mais rápida Não Não Tá do lado de lé Não Não É Má Dá beijo nela, irmão Má Má Oh Tem que levantar mais um Levanta mais um, então, pra não... Liza Liza me deu beijo, mãe Deu? Dá beijo, irmão Ela beija a boca, filha Ai, dá beijo Põe na farofinha, amor Ai, tá ótimo, hein Olha A coisa queimou um pouquinho, mas sei lá É a primeira que a gente está fazendo Os três sentados ali, comendo o churrasquinho do papai Amor, o churrasco está uma delícia, é sério Ficou bom Nossa, está absurdo O que é essa linguiçinha? Gente, essa linguiça está tudo Tá tudo, tudo E a gente nem gascou muito Não Olha, a chuva não para Gente, eu dei um tempo no churrasco ali fora, ó Porque eu quero mostrar pra vocês Que eu estou fazendo a maionese E eu estou usando a panela Essa panela de pressão elétrica da Oster, ó Porque eu vi uma galerinha falando Aí o pessoal falava que não sabia direito por que que servia Que tipo só Tem gente que só consegue cozinhar feijão nela E gente, eu faço absolutamente tudo Eu já fiz canjica Deixa eu mostrar eu aqui pra vocês Então, eu já fiz canjica Já fiz Já cozinhei feijão, óbvio Já O que mais que eu faço? Eu falo de tudo, gente Agora eu não estou lembrada Mas, enfim Tudo que se faz na panela de pressão comum Eu faço na elétrica Até cozinhar essas coisas pra Pra maionese Então, gente Ui Perdi o foco O problema dessa câmera é que ela sempre perde o foco Então, assim É possível Fazer de tudo nessa panela Eu estou desfocada Desfocada forever Olha lá Deixa eu tentar um zoom aqui, gente Um zoom out Zoom in E zoom out Tá aí Agora foi Então, tudo que eu faço na panela de pressão comum Eu consigo fazer nessa Sabe? Eu fiz canjica Fiz feijão Já fiz até carne Carne que eu faço na panela de pressão Tipo carne com batata Cenoura, sabe? Sopa Já fiz nela Sopa Gente, agora é só isso que eu lembro Mas, assim Tudo Então, vocês veem É ótimo Eu adoro a panela Elétrica Então, tá Vou tirar as batatas E os negócios aqui Aí eu mostro pra vocês Depois Então, gente Já Já jantamos E teve E o churrasco, acho que eu mostrei pra vocês como foi, né? E as crianças comeram bastante Depois eu fiz a maionese Ficou uma delícia a maionese Comer carne E daí Depois a maionese ficou pronta Aí lá pra umas 6,67 a gente jantou de novo Então, tava muito gostoso Pro nosso primeiro churrasco tava ótimo É aqui, mano? É aí É aí, mas tem que ser com aquela barra, 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 amor Todas ali Ou vai ali em cima e faz um busca, né? Em cima lá tem o... Aí, ó Eu pesquise E agora a gente vai assistir Terminar de assistir The Walking Dead Porque são... Sete e meia agora da noite E a gente tem até as 11 Que é quando tem a pré-estreia Ah, não tem nada Acho que é, não é? É, deve ser aquele The Walking Dead ali mesmo Aquele lá mesmo, amor Segundo Esse Aqui tem um The Walking Dead E aqui tem outro The Walking Dead É, eu acho que é esse aí Que eu me lembro Então, tá Aí a gente vai tentar assistir Terminar Onde a gente assistiu Que foi a quinta temporada toda A gente vai tentar terminar Aí embaixo, amor Isso Aí põe quinta temporada Linha no azul Nem tem... Isso Olha aí E a gente vai terminar A gente tá no episódio 10 Da quinta temporada Falta até o 16 Meu Deus Espero que dê tempo E as 11 É, amor Aí é o melhor E... Enfim Às 11 Vai ter a estreia mundial Do seu temporada Fecha E é isso, gente A gente vai assistir agora E convém Aí eu vou dar um pop E eu vou lá e fecho de volta Beijo Isso Aham E daí vai dar um play Não, não, não Só fecha aí Isso Beijo, gente Depois eu ligo Depois não Vou fechar Já o vlog aqui Que agora eu vou ver E como que é ele Full screen Ou não tem Ai, amor Acho que lá embaixo Deve ter uma Aí, ó Apareceu Aí Isso Só clicar aí Full screen Olha lá, gente Deixa eu mostrar Viu onde é, amor Isso Esse é o episódio 10 Que a gente vai começar a ver agora Olha lá Folcantuleira Forte É Ah, sim Mas, pô Tem que ver HD Eu não sei em qual temporada O episódio tá na Fox Viu? Se não viu Talvez esteja nesse Imagina se tá nesse A gente vê HD na Fox A gente tá vendo HD aí Bem, então tá Então tá, gente Vamos lá The Walking Dead E... Terceira etapa Da minha janta Vou comer de novo A terceira vez Tá que eu pare Não, comer churrasco Assistindo The Walking Dead Gente, sério Coisa maravilhosa, né? Hein? Tudo a ver uma coisa pra outra, né? Tipo... Né? Até onde eu sei Inclusive nesse episódio Eles pegam um cachorro E fazem churrasquinho E comem o cachorro Então assim Nessa hora eu vou tá comendo Um churrasquinho gostoso também Entendeu? Tudo a ver, né? Né, amor? Tudo a ver Coisa beleza Eu não gosto Eu começo a ficar meio Uh... O Paulo não... Não tá nem aí Ele consegue diferenciar No cérebro dele Assim Eu já sou meio Entendeu? Paranoica Mas não tá Vou comer churrasco Até onde o The Walking Dead Me deixar Beijo, gente Tchau 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 Tchau